E aí, geração Nintendo, aqui quem fala é o Rafael. Esse fim de semana fui viajar para Curitiba para participar de um evento familiar. Tudo ocorreu como esperado, ótimo. Mas como um bom gamer e colecionador que se preze, você nunca visita outra cidade sem tirar pelo menos um dia para visitar todas as lojas de videogames locais e tentar descobrir alguma raridade perdida. Pois bem, foi o que eu fiz. Mas visitei várias lojas, nada com algo raro que vale a pena comentar, com exceção de um satelavio com três jogos e caixa que encontrei numa loja. Não comprei, pois estavam num preço inacessível para se investir no item de coleção assim do nada, sem preparo. Mas acreditem, é um item muito raro. Enfim, mas esse nem é o foco do vídeo. O interessante vem agora. Fui com a Ana a almoçar no Park Shopping Barigui, de Curitiba, quando passamos pelos corredores de lojas, na seção de fliperamas, eu me deparo com isso. Ah, detalhe, me desculpem a gravação de qualidade baixa, eu só tinha meu celular na hora, foi o que deu para fazer. Foi mal. Sim, um fliperama de Luigi's Mansion 2, de 3DS. Mas não se enganem, pois é um jogo completamente diferente. Eu até então pensei que esse fliperama era exclusivo do Japão, apesar que deve ser, pois tinha vários outros fliperamas japoneses nesse lugar, e esse deve ter vindo junto com o pacote. Agora, como esse fliperama funciona? Ele é uma cabine para poder se jogar de uma pessoa ou duas pessoas, e você segura a ponta do Poltergeist 5000, uma réplica muito bem feita do jogo, por sinal. E ela possui dois botões, o gatilho para sugar, e o botão de cima para dar o flash da lanterna. E quando você carrega a barra de sugar fantasmas, o botão de flash serve como um intensificador para puxar mais forte. Fora que você usa o próprio movimento para ajustar o Poltergeist para o lado correto. E o mais legal, ela realmente dá socos quando você suga fantasmas, moedas e outros inimigos e itens, dando um estralo e um leve soco na ponta do Poltergeist. Fora que o botão start do painel serve para usar uma bomba que estoura tudo que está na tela, mas tem limite de apenas duas unidades. Bom, achei que seria muito interessante trazer isso para vocês. E agora fiquem com um gameplay meu e da Ana. E agora fiquem com uma bomba. que massa, velho! Aqui dá um estudo. Nossa, é bom e sim do dois. Você tem que puxar a mira para o lado oposto do portal. Segura o brilho já. Está jogando bem. Está guerril. Olha! Olha! A mãe que ele anda sozinho só É, mas é normal esse tipo de jogador Eu tinha o time que se usava na lateral Se eu ia pegar Eu tinha Ele usava na lateral Entendi Nossa, igualzinho a fase Igual, tem até o que ele Você pode escolher onde vai Bata, bata Bata, bata Só está morrendo Bata, bata, bata Bata, bata Bata Isso é bom relógio Dialogues Para o seucket Boca o tamanho Nossa, olha Você me ferrou também Ele faz barulho mesmo o negócio Lendíssimo, outro fantasma, você tem que soltar e mirar nele, esquece o que você está puxando Nossa, a arma estrala, faz igualzinho subiu o espectro, é muito massa Vamos lá fora Já acertei o flash ali, hein Missão, matar o, pegar o pijão Eu gostei que você fazia o horror, é ele É ele É ele? É, eu estou me dando bem Massa, meu, eles traram Nossa, muito massa Nossa, meu, eu tenho que comprar o Super Am pra mim Nossa, eu tenho que superar os dois Nossa, eu tenho que comprar o pijão Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, não havia sido tão bom Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Então é isso pessoal O que acharam do fliperama? Não esqueça de deixar o seu comentário E um like para ajudar o canal A gente vai ficando por aqui E até a próxima